Os milhões de seguidores de Juliette Freire ficaram surpresos ao ver a vencedora do BBB21 posar ao lado de Neymar. A maquiadora posou com uma sequência de fotos em que aparece na companhia do jogador e ambos usando os óculos do modelo Juliette. Neymar fez uma promessa enquanto ela ainda estava confinada no reality da TV Globo. O atleta disse que depois do Big Brother Brasil daria os óculos Juliette para a advogada.